Pega-se um entendimento e generaliza distorcendo a coisa, muitas vezes carregando o peso do que aconteceu no passado, dizendo, você merece passar por isso. E se a gente pegar esse discurso e somar ele ao discurso machista de que a mulher na vida atual, obviamente, ela foi estuprada porque usou uma minissaia ou, sei lá, porque estava se exibindo, no qual a mulher já é responsabilizada, de forma absurda, por ser vítima, se a gente soma a esse machismo essa ideia de que, não, você na vida passada fez por onde merecer, veja que terrível, que terríveis são as consequências sociais de um entendimento distorcido como esse que quer encontrar no espiritismo, assim entendido, uma justificativa ou uma explicação pelo fato da mulher, olha, você foi estuprada porque na vida passada você foi estuprador. Então, as consequências desse entendimento são absurdamente terríveis porque pode colocar a vítima, levar a vítima a partir de uma orientação como essa, de um entendimento como esse, pode fazer com que a vítima jamais procure ajuda quando nós sabemos que as vítimas da violência doméstica às mulheres já têm uma barreira muito grande para poder denunciar, para poder correr atrás dos seus direitos, para poder, enfim, colocarem-se como vítimas de uma agressão, de uma violência. Elas já enfrentam uma barreira psicológica muito grande. E soma-se a isso essas distorções de que, não, você está sendo estuprado e sendo agredido agora porque no passado você foi um estuprador. Veja que um entendimento distorcido como esse só reforça essa condição de fragilidade da mulher porque ela poderá a partir desse entendimento distorcido é ver-se ainda mais impotente diante da agressão, diante da violência e se resignar de forma equivocada. Não, eu tenho que passar por isso porque na outra vida eu fui um estuprador. Um absurdo completo. Essas distorções têm consequências negativas que acabam afetando a vida das pessoas, prejudicando a vida das pessoas. Então a gente tem que pontuar, sim, e colocar essas coisas para debate porque elas têm consequências negativas, como esse entendimento a respeito do estupro. um absurdo. A vítima poderá a partir dessa distorção, colocar-se ainda mais dentro da sua fragilidade dentro da situação difícil que passa ela pode acomodar-se ainda mais naquela situação fazendo com que não busque ajuda, fazendo com que não corra atrás dos seus direitos, exatamente porque entendeu a partir de um expositor espírita que eu estou passando por isso hoje porque não passou do fundo estuprador e eu tenho que passar por isso mesmo. Que distorção terrível, que coisa perigosa, prejudicial infelizmente essas coisas estão por aí estão por aí. E a sociedade óbvio, as pessoas que não são espíritas não têm contato com a doutrina espírita, com a filosofia espírita diante de uma aberração como essa, o que é que elas vão pensar dessa doutrina? Ah, então é isso que o Espiritismo ensina? Que a vítima do estupro tem que ficar caladinha em casa porque na vida passada ela foi estuprador? A doutrina espírita ganha um rótulo de absurdo de contradição, de ignorância que é o oposto 100% daquilo que Allan Kardec pretendia com essa filosofia esclarecedora além dessa discussão o mais importante eu vejo é os efeitos psicológicos de uma distorção como essa de um entendimento como esse para as pessoas que por terem uma passividade intelectual por terem uma carência emocional seguem cegamente pessoas que fazem afirmações como essas entendeu? Eu vejo assim o prejuízo maior não está na imagem do Espiritismo não está, porque ah, um prejuízo, ah, mas a doutrina espírita tem o seu valor e as pessoas que vão atrás com sinceridade, com boa vontade elas vão entender as pessoas que têm boa vontade pessoas que têm interesse elas vão ter a iniciativa de poxa, será que é isso mesmo? eu vou atrás de saber eu vou me informar com sinceridade, com boa vontade elas vão se esclarecer e vão ver que não é nada disso beleza agora eu vejo que o prejuízo maior está justamente nas pessoas que por terem essa passividade intelectual por aceitarem tudo cegamente eu digo os seguidores os adeptos as pessoas que têm aquela fé cega nas pessoas que dizem essas coisas essas pessoas é que são diretamente as mais prejudicadas porque elas vão admitir essa ideia essa distorção e isso poderá fazer com que na vida delas na vida real elas diante de uma situação de agressão elas se acomodem e não denunciam o agressor assumam uma postura de absoluta passividade dentro da fragilidade que já passam que já estão elas se coloquem numa condição tal de concluírem o seguinte porque aquela pessoa ao qual o devoto uma fé cega disse isso então eu não vou dar queixa eu não vou denunciar o crime eu vou ficar aqui na minha sofrendo calada porque se eu estou sendo estuprado agora é porque na vida passada eu fui um estuprador no meu entendimento é que o prejuízo maior está aí nas pessoas que em razão dessa fé cega que elas possuem acabam sendo vítimas desses entendimentos equivocados justamente porque admitem tudo cegamente e podem se ver presas a essas ideias que são absurdas porque acabam colocando o indivíduo numa condição de cumplicidade com o crime de passividade de aquilo que acontece de não tomar iniciativa de não ir atrás de não fazer o que é certo na condição de vítima a pessoa a mulher no caso ela vai se ver tolhida da iniciativa porque ela entendeu a partir do guru do médium o médium disse que eu fui estuprador então eu vou ficar aqui na minha sofrendo calada vítima quando não é pra acontecer isso a pessoa tem que ir atrás ela tem que buscar o que é melhor foi como eu coloquei num vídeo lá no canal do Mesa Girante no qual eu questionei essas afirmações desse determinismo não é porque nós estamos com um espinho no dedo que a gente vai deixar o espinho no dedo a nossa inteligência o nosso bom senso a nossa lucidez o esforço da nossa vida é pra fazer com que a nossa vida seja melhorada é no sentido de fazer com que a gente remova esse espinho ninguém que tá com o espinho no dedo vai viver a vida toda no espinho a gente vai fazer de tudo pra que esse espinho seja removido e é isso que tem que ser feito a gente tem que usar a nossa inteligência a nossa força de vontade pra correr atrás dos nossos direitos uma situação como essa ela não tem o menor cabimento me ela tem que usar ela tem que usar ela tem que usar a gente vai Scheuner micróx沒